Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de será que é bom mesmo? E a gente vai falar de um produto de cabelo que tá super hypado. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilha com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes Instagram e TikTok porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. Hoje a gente vai falar sobre esse produto que tá super hypado, principalmente no TikTok. Sei que algumas pessoas vão falar, ah, tenho preconceito, se é do TikTok eu não quero. Tem gente que comenta isso nos meus vídeos, mas olha pessoal, eu já aprendi muita coisa legal com o TikTok. Eu criticava o TikTok, mas eu virei fã. Óbvio que tem informação que você não vai querer no TikTok, mas tem muita informação boa, assim como em todos os lugares, em todas as redes sociais, em toda a internet. Esse produto, inclusive, ele tá super bombado lá. Muitas pessoas têm falado super bem dele e eu resolvi comprar pra testar. Esse produto é o Glicolic Gloss Serum Elixir Prolongador de Gloss. Ele é um serum pro cabelo da Euseve e os serums, ou óleos da Euseve, eles são bem famosinhos, né? E essa linha Glicolic Gloss, ela é mais recente e eles lançaram shampoo, condicionador, tem mais algumas coisinhas, incluindo o serum. Ele tem essa embalagem muito bonita, inclusive, ó, bem brilhante, ó, como tem essa proposta gloss. Ela tem todo um brilhinho bem bonitinho. E essa linha, ela promete três vezes mais gloss, ou seja, três vezes mais brilho pro seu cabelo. A marca fala que ele tem um pH ácido, rico em ácido glicólico. E eu nunca tinha visto, sinceramente, produtos pro cabelo com ácido glicólico. Eu sou fã de ácido glicólico pra pele, porque minha pele fica lindíssima com ácido glicólico, então eu achei uma proposta muito interessante. E, inclusive, eu nem sabia que existia produtos pro cabelo com ácido glicólico. A marca fala que ele vai combater a porosidade dos seus cabelos, porque ele vai selar bem as cutículas e trazer aquele aspecto de cabelo mais brilhante, de cabelo mais alinhado e menos poroso. Além disso, esse produto, ele tem filtro UV e proteção térmica, então você pode usar ele como um leave-in, né, antes de secar o seu cabelo, antes de usar a fonte de calor. Ele promete, então, preencher a fibra capilar, as cutículas, pra tirar essa porosidade dos fios e alinhar os fios, porque quanto mais alinhado o seu fio, mais luz vai refletir, por isso o seu cabelo vai ficar mais brilhante. É a mesma coisa na pele, né. Eu falo do ácido glicólico porque o ácido glicólico afina muito a minha pele, e uma pele mais fina reflete mais luz, consequentemente você tem aquele aspecto glow que a gente ama na pele. Além disso, ele vai proteger os seus fios de futuras agressões. A marca até fala que ele traz um brilho, assim, gloss pro seu cabelo por até 72 horas. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, e pra você utilizar, você pode usar, como eu falei, antes de fonte de calor, né, aplicar como leave, ou você pode usar simplesmente pra finalizar, que é como eu gosto de aplicar. Eu gosto de, depois que eu já fiz a minha escova, ou enfim, só venho com ele e aplico como se fosse um olhinho, um finalizador. Ele é de pumpzinho, e ele tem uma textura bem fluida e também tem brilhinhos na composição. Olha só. Nem sei se vocês vão conseguir ver o brilho, mas eu vou aproveitar isso aqui e já vou aplicar nos meus fios. Primeira coisa que eu já vou falar desse produto é sobre a fragrância dele, porque eu me apaixonei. Mesmo se esse produto não fizesse nada no meu cabelo, e ele faz, eu gosto da ação dele, eu continuaria usando só porque o cabelo fica muito perfumado. Tem até no site as notas da fragrância dele, ele tem grapefruit, tem jasmin e tem um fundinho de cedro. Eu gostei demais. Tem cheio de perfume mesmo, sabe? Nossa, muito gostoso. Mas vamos falar do que eu achei da ação dele no meu cabelo. Esse é um produto que eu gostei bastante, achei que ele tem um ótimo custo-benefício, porque ele custa em média uns 50 reais, ele vem 100ml. E ele deixa o cabelo bem bonito, ele entrega mesmo muito brilho para os fios. Para você usar como protetor térmico ali, antes de uma escova, por exemplo, o cabelo fica extremamente macio e muito brilhante. Eu sinto que o cabelo está menos poroso, se você está com os fios bastante porosos, aquelas pontinhas murchinhas, esse produto dá uma ajudada legal nisso. E o cabelo principal dele é que o cabelo fica muito brilhante. Mais até do que a maciez e tudo, o que ele mais entrega é brilho, que eu acho que é realmente o que a proposta sugere, né? Uma coisa que eu destaco em relação a esse produto é que, na minha opinião, você precisa usar, assim, uma quantidade maior dele. Eu, por exemplo, tenho bem pouquinho cabelo, vocês conseguem ver, né? Vocês sabem que eu tenho alopecia e os meus fios são bem fininhos, mas eu gosto de aplicar pelo menos uns dois, às vezes até três pumps desse produto no meu cabelo. Um só, tipo, ele não rende, não aumenta, sabe? Tem produto que um aplica, um pumpzinho dele, ele rende uma enorme quantidade. Esse aqui não. Eu sinto a necessidade de aplicar uma quantidade maior. Ainda assim, eu acho que ele tem um custo-benefício legal, porque eu acho que 50 reais em um produto com essa tecnologia, com essa formulação e com esse objetivo, pra 100ml, eu acho que vale a pena. A marca até fala que esse brilho, ele vai ficar no seu cabelo por até seis lavagens, porque a gente sabe que os produtos de cabelo, eles são maquiagem pro cabelo. Você lava, eles vão embora. E esse daqui, ele promete ficar aí no seu cabelo por um pouco mais de tempo. Eu sinto que o aspecto geral do meu cabelo fica mais bonito com ele. Então, gente, foi um produto que eu gostei bastante, tanto do cheirinho quanto da ação dele, porque ele realmente deixa o cabelo super brilhante. E achei que ele tem um bom custo-benefício. Eu não testei o restante da linha, inclusive algumas pessoas perguntaram se eu tinha comprado toda a linha. Se vocês quiserem que eu teste a linha toda, comenta aí embaixo que daí eu compro pra testar, mas eu não comprei. A princípio foi só esse aqui que é o que tá mais bombado. É um produto que tá muito bem falado e eu acho que ele realmente vale a pena. Então, ele é um produto bom pra você dar um up no seu cabelo e você encontra em qualquer mercado, em qualquer farmácia. Se você quer cabelos bem brilhantes, esse é um produto muito legal. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito e compartilha com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram e TikTok, porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.